Olha, Mariciário, tô pensando em cortar meu cabelo. Como, mullet? Tô pensando em fazer um mullet, o que você acha? Um mullet, eu acho que... não sei. Fala a verdade. Pra você ter medo, porque nós estamos entre amigos, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo? Não faz não, Fanny. É, ninguém vai saber a tua opinião. É, a minha opinião, pra você, eu acho que você tá muito bem assim. Eu acho que um mulletzinho, sim, mullet é aquele que raspa os lados, né? Isso, e deixa o copridinho pra trás, assim, né? Fica com o rabinho pra trás? Fica com o rabinho. Que coisa horrorosa. Tem imagem aí, não? Atenção, porque é o seguinte, o mullet está de volta. Eu quero falar com você, que viveu intensamente lá nos anos 80. Você lembra ou não? Você lembra? Você já usou o corte mullet? Pois é, gente, essa moda agora tá voltando, né? Com uma nova leitura. Mas voltou, o mullet. E o Thiago Pires vai explicar pra gente. Vamos de mullet. Fala, pessoal. Hoje eu vim aqui pra falar de moda, viu? E alguns penteados parecem ter vida própria. E o mullet é um deles. Quer você ame ou odeie? Esse visual aqui dominou os anos 80 e início dos anos 90. E foi muito mais que uma tendência passageira, viu? As duplas sertanejas aderiram. Chitãozinho e chororó, olha que coisa linda. Até o Zezé de Camargo também utilizou. Pelo amor de Deus, né? Mas estrelas de Hollywood, vários aderiram nessa época. Olha o John Travolta como era. Pai eterno. Até o Brad Pitt usou essa tendência. Que coisa linda, né? Mas não eram só os atores não, viu? As atrizes também aderiram nessa época. Mary Streep, famoso pelo filme Mamma Mia. Lembram? Olha só o estilo dela. Rihanna também aderiu à tendência anos atrás. E olha só. Não é só nas telas que vimos essa moda, não. No campo de futebol também. Olha quem aderiu aos mullets. Anos atrás. David Beckham, em 2005, resolveu reviver esse rico penteado. Pois é. Parece que os anos 80 estão de volta. E esse corte icônico está voltando. Esse estilo caracterizado por ser curto na frente, dos lados, longo atrás, está ganhando popularidade novamente entre os fashionistas amantes da moda retro. Bom, eu particularmente não gosto, né? Aí daí muitos vão dizer, ah, tu não gosta porque tu não tem cabelo? Não, eu não gosto porque é feio mesmo. Agora, eu quero saber a tua opinião. O que que acha? Acha bonito? Tá tudo certo? Tá voltando? O que que tu achou? Bom, pra mim, em mim eu não curto, tá ligado? Mas eu curto a full estilo. Roberto Carlos aqui tem um cabelinho quase mullet. Parecido, né? Parecido. Mas o que que achou aqui? Tá voltando essa tendência. Realmente foi na minha época, nos anos 80, 70, né? Essa época era muito bonito, meu irmão. Mas e agora? Agora é tudo só na época, né? Mas de qualquer maneira, o importante é que você goste e use. Dá uma olhadinha aqui. O que que achou? Tu usaria ou não? Jamais. Não tem jeito? Sem jeito. Poxa, o Tãozinho Chororó usou, cara. Tu não usaria o mullet? Não, não, não. Não dá? Não dá. Não tem como. Nem pagando? Nem pagando. Vem cá, Vitianzo. Tô vendo aqui que o teu cabelo tá, olha, tá um mullet. Dá pra dizer que é um mullet. E essa tendência aí, desde quando tá usando? Ah, eu comecei usando no passado, na real, e eu tinha um cabelo até mais ou menos a metade das costas. E eu tenho um amigo que sempre corta pra mim, ele também tem. E daí a gente curte o estilo e ele cortou pra mim. Ele sempre corta meu cabelo quando precisa. E é por isso que eu uso, na real. Eu gosto e ele sabe fazer. Pois é, o que achou desse cabelo que tu usaria ou não? De jeito nenhum, amor, eu não deixo. Ela respondeu por ti. Não, eu não deixo. Não deixa? É, muito feio. Não, já passou, foi o tempo, agora... Mas tá voltando a tendência aí. Não, não, mas a gente não tem que andar pela tendência, a gente tem que ter a nossa opinião própria. É verdade, é feio, né? É feio. É, pra ela é feio, o que tu acha? Eu, olha... Você não usaria. Eu não vou deixar. Eu só tive a sua... Tá dando briga aqui no casal. Põe ir no cabeleireiro, dar um trato, usaria. Não, eu acho que todo mundo tem que ter a sua identidade, amor. Mas deixa ele falar. Usaria ou não usaria? Se eu tivesse condição de tratar, eu usaria. Mas se não, eu não usaria, não. Assim é melhor, não usa shampoo. Mas tu ia perder a mulher? Pô, e aí? Ela não quer? E aí, o que vai ser agora? Ele usaria. Não. Ele ia ficar muito feio, eu não ia ser mulher dele. Não ia? Não, ele ia perder a mulher. Então tá, não quero causar briga. Então continua assim, tá? Tá, tá, eu ia ficar igual um puto. O marido é bonito, ó. Usamos a discórdia no calçadão. Ele é bonito. Tchau, bom cachorro. Tchau, tchau. Sem briga, sem briga, tchau. Bom, vocês viram aí, né? Tem quem goste, tem quem não goste, tem quem tenha medo, receio. E teve até briga aí no calçadão. Longe disso. Agora, a gente veio aqui entender que moda é essa. Será que essa tendência realmente tá voltando? Será que é a mesma, aquela dos anos 80? Será que tem uma nova repaginada? Enfim, vamos falar com o profissional, né? O Bruno tá aqui nesse momento, olha, dando um trato aqui no visual do Paulo. Ó, o Mullet tá bonito. Bruno, tá voltando com força? Tá voltando, Thiago. O Mullet agora tá ganhando vida novamente, né? De acordo aí com grandes clássicos de séries, que voltam um pouquinho atrás ali nos anos 80, 90. Ele vem trazendo uma nova releitura, né? Daquele clássico de antigamente. Que Mullet é esse, geração 2024? Então, esse Mullet, ele vai tá aderindo aqui como? O anterior, né? O primeiro Mullet, né? Onde nasceu essa tendência. Ele tinha os fios mais alongados na nuca, né? Ficava até um pouquinho mais abaixo. E esse novo, a gente faz o quê? A gente deixa esse corte um pouco mais repicado, mais curto. Também podemos deixar ele um pouco mais alongado. Ganha vida o estilo degradê, né? Que é uma tendência atual aí do mercado de barbearia. E também ele ganha até franja, né? Franjas mais curtas e um fio um pouco mais curto na região da parte de cima. No fim das contas, você tem que ser um artista também, né? Sim. A gente tem que enquadrar também na lei do visagismo, né? O que é a tendência e também o que se encaixa também na característica do cliente. Vamos chegar aqui, Lóia? Vamos pegar com o Paulo aqui pra conversar um pouquinho com ele? Vamos dar uma viradinha aqui pro lado? E aí, Paulo? Da onde saiu essa ideia? Como é que surgiu? Tu viu em algum lugar? Como é que surgiu essa ideia? Porque, olha, vou te dizer, o antigo lá dos anos 80, eu não gosto, tá? Agora o teu ficou legal. Se eu tivesse cabelo, eu ia fazer, porque eu curti. Mas da onde saiu essa ideia? Eu pedi pro meu barbeiro, o Jefferson, fazer uma análise, o visagismo do meu rosto e também das tendências que estão rolando. E ele mesmo decidiu que esse era o melhor corte pro meu cabelo. Então foi a ideia? Partiu dele, então? Foi totalmente dele, mas eu aderi, eu gostei e acho que vai demorar pra eu querer fazer outro corte. Mas, Paulo, e aí? Mas tu viu antes dele fazer? Tu chegou a ver alguma foto, alguma coisa? Ou tu confiou plenamente? Na verdade, eu já conhecia, né? É um corte muito famoso, desde David Bowie, como tu falou, Chitãozinho Chororó. Então, eu não tinha dúvida nenhuma que ia ficar muito legal. Tem namorada? Tenho namorada. Tem namorada. Gostou? Ela adorou. O que ela disse quando te viu? Ela foi surpresa ou ela sabia o que ia fazer? A primeira impressão foi um pouco estranha, né? É. Eu até entendo, mas hoje eu acho que ela não quer que eu faça outro corte. Ela curtiu, então? Gostou bastante. Enquanto o Bruno e o Paulo aqui vão encerrando, eu vou mostrar pra vocês como eu ficaria, aproveitando a inteligência artificial, como eu ficaria lá nos anos 80. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu ficaria com essa releitura do mullet. Igual aqui o Paulo. Dá uma olhadinha. E aí, Bruno, gostou do jeito que eu fiquei? Dá pra investir ou não? Dá, com certeza. Se eu tivesse cabelo... Vamos colocar um pouquinho de cabelo aí e vamos aderir à nova moda. Paulo, gostou do jeito que eu fiquei ali ou não? Com certeza. E você também gostou? Eu curti. Eu curti. Aquela dos anos 80 ali não tem jeito, mas essa aí agora ficou top. Parabéns aí. Grande abraço. Valeu. Vai curtir, Bruno? Um abraço. Obrigado, viu? É isso. Tem que estar bem, né? Gostando ou não gostando, como a gente viu aí nas ruas, o pessoal diz que é feio, que não é. Depende da pessoa que vai usar. Você tem que estar bem, se sentir bem. E a namorada tem que gostar também, né? Eu não vou deixar. Com certeza, se não dá problema. Adorei. O Thiaguinho, acho que ele podia aparecer com aquele mullet aqui, hein? Ficou bonito. Só que faltou o cabelo para poder fazer o penteado. Ah, tem que usar peruca, não tem jeito. Mullet está de volta. Muito bom, muito bom. O negócio é o seguinte, para usar esse corte de cabelo você tem que ter personalidade. Estilo. Tem que ter estilo.